Olá alunos, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula de Ciências para o quarto ano e nós vamos falar sobre os pontos cardeais, descobrir quais são as direções. Agora nós vamos ver qual é a habilidade que está sendo trabalhada nessa aula. Comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação das sombras de uma vara de Gnomon com aquelas obtidas por meio de uma bússola. Para a gente falar de pontos cardeais e direções, nós precisamos nos lembrar do movimento aparente do Sol. Nós sabemos que a Terra realiza um movimento de rotação em torno de um eixo e esse movimento de rotação, para nós que estamos aqui na Terra, dá a impressão de que o Sol está se movimentando. É mais ou menos o que acontece quando você está dentro de um ônibus e o ônibus está em movimento, mas você tem a impressão que as árvores e postes é que estão passando, correndo por você. Então, nós temos a impressão que o Sol vai surgir sempre aqui desse lado e se pôr aqui desse outro lado. É isso que a gente tem a impressão de acontecer por causa do movimento de rotação da Terra. Agora, nós vamos ver isso lá fora, para você entender direitinho como acontece. Para a gente aprender a se localizar de verdade aqui no mundo real, nós precisamos de um ponto de referência. referência. E o nosso ponto de referência é o Sol. É por isso que nós estamos aqui na área externa da Rede Minas para encontrar nosso ponto de referência. Agora, é manhã. Então, o Sol ainda está na direção em que ele nasce, a direção do leste. Então, aquela é a direção leste. Esse é o nosso ponto de referência. O Sol, pela manhã, aparece ao leste. Assim, a minha sombra está projetada para o oeste. Agora, para encontrar os outros pontos cardeais, eu preciso virar o meu braço direito para a direção leste. Dessa forma, meu braço esquerdo fica virado para a direção oeste. Assim, a minha frente fica a direção norte e, para trás de mim, a direção sul. Você tem que se lembrar que você está de frente para mim. Então, aqui, a minha direita é a sua esquerda. Para você se localizar aí onde você mora, é só você encontrar o lado para onde o Sol nasce e virar o seu braço direito para ele. Assim, direita será leste, esquerdo oeste, a frente norte e, atrás, o Sul. Agora, nós vamos desenhar a rosa dos ventos. Agora que você já entendeu como é que nós encontramos, através do ponto de referência, que é o nascer do Sol, as direções, nós vamos desenhar aqui uma rosa dos ventos. Para nós desenharmos a rosa dos ventos, nós tiramos uma imagem do alto, porque assim é que são feitas as representações cartográficas, como se a gente visse de cima. Então, aqui, estou sendo vista de cima. Para representar nos cadernos, nos mapas, nos quadros, nós sempre viramos o leste para o lado direito da pessoa. Lá fora, nós viramos o nosso braço direito para o nascer do Sol. Mas nas representações, nos papéis, nos cadernos, nos mapas, nós vamos virar o leste para o lado direito. Então, aqui, a gente tem, veja só. Aqui, nós temos, o Sol nasceu deste lado. Você viu lá fora que o Sol nasceu deste lado. Esse, então, é o leste. E a sombra da professora foi projetada para o oeste. Como que nós podemos fazer aqui uma rosa dos ventos? Veja só. Nós fazemos um traço, dois traços perpendiculares. E aqui, nós vamos encontrar as direções. Leste, oeste. Para a minha frente é norte. Agora que você já viu isso lá na área externa e percebeu que o norte é para a frente, o norte também é chão. Você nunca mais vai falar que o norte é para cima, ok? E atrás da professora, nós temos o Sul. Aqui, nós temos também os pontos colaterais, que são o Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. É assim que fica a representação da rosa dos ventos. Geralmente, em representações cartográficas, você sempre vai encontrar a rosa dos ventos com o leste virado para a sua direita. Isso é uma posição didática para que você entenda. Se você quiser realmente localizar em que direção está determinada cidade, estado ou lugar, você precisa virar esse leste para o nascer do Sol. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudoeste, sudeste, são direções. Precisamos de um ponto de referência para determinar as direções. Então, pessoal, não vale dizer que um lugar determinado é norte ou é sul, ou é leste ou é oeste. Algo está a norte de algum lugar, ao sul de algum lugar, a leste de algum lugar. Quer ver só? O estado de Minas Gerais fica ao sul da Bahia, mas fica ao norte do estado de São Paulo. Aqui, a gente tinha como referência, ponto de referência, primeiro a Bahia, depois o estado de São Paulo. Então, isso é importante de você entender. Norte, sul, leste, oeste, são direções. E você vai tomar essas direções a partir de um ponto de referência. E para encontrar o leste, você já aprendeu que você vai achar onde é que o Sol nasceu e virar seu braço direito para lá para encontrar os demais pontos cardeais. A vara de Gnomon, o que é isso? É uma vara mesmo que vai ser colocada no chão de forma perpendicular. O que é perpendicular, professora? Não lembro. É que faz aqui 90 graus com o chão, certo? Essa vara vai projetar uma sombra. E através dessa sombra, você pode ter uma ideia do horário em que nós estamos. Então, veja só. Se a sombra estiver projetada para o oeste, é manhã. Se ela estiver projetada para o oeste, é manhã. Porque o Sol nasce no leste. À medida que o movimento aparente do Sol vai fazendo ele chegar para cá, essa sombra vai diminuindo. Ao meio-dia, quando o Sol está bem alto, a sombra praticamente irá sumir, irá ficar bem pequenininha ali no pé da varinha, da vara de Gnomon. E à medida que o Sol vem para o oeste, a sombra vai se projetar para o leste. E quanto mais tarde, maior ela fica até que o Sol se ponha e não produza mais sombra. Então, você vai observar que sombra para o oeste, período da manhã, sombra para o leste, período da tarde. E ali ao meio-dia, praticamente não tem sombra ou tem uma sombra bem pequena. E a bússola, professora? Como é que a bússola funciona? A bússola, diferente da orientação pelo Sol, onde a gente vai encontrar primeiro o leste e a partir dele encontrar os outros pontos, a bússola vai indicar para a gente o norte. A bússola funciona da seguinte maneira. A Terra tem um polo magnético, que não é exatamente onde eu estou marcando, mas é ao norte. E esse polo magnético vai atrair uma agulha imantada. uma agulha que tem a propriedade de ser atraída por magnetismo. E essa agulha, então, sempre ela é móvel, ela gira aqui, sempre vai apontar para o norte. Então, a bússola aponta para o norte e aí, como você fez com o leste lá na referência do Sol, aqui você vai fazer com o norte. Você vai virar de frente para o norte e aí, do seu lado direito estará o leste, atrás de você o sul e do seu lado esquerdo estará o oeste. Veja só, a habilidade que nós vamos desenvolver hoje é a de comparar a referência da bússola com a referência da vara de gnomo. E veja bem, aqui nós temos a vara de gnomo que fazia uma sombra, vou fazê-la aqui, fazia uma sombra que se projeta para leste, à tarde, para o oeste, pela manhã. E a bússola, ela traz a referência do norte que a gente descobre da mesma maneira. São direções diferentes que se relacionam. Então, a gente sempre vai ter, aqui, se a gente encontrou o leste, a gente tem a nossa frente o norte, atrás de nós o sul. Aqui, se a gente encontrou primeiro o norte, a gente sabe que a direita está o leste, a esquerda está o oeste. Então, as duas referências, a da bússola e a do Sol, elas não se contradizem, elas se completam. você vai encontrar, ao nascer do Sol, o leste, no lugar do nascer do Sol, o leste, e para onde a bússola aponta, você vai encontrar o norte, que é a sua frente quando você apontou o braço direito para o leste. Nós também usamos um outro modo para nos orientarmos atualmente. Depois que a internet ficou mais veloz, que a gente tem mais acesso a aparelhos que acessam a internet, nós passamos a nos localizar pelo GPS. E o que é o GPS? O GPS é um sistema de posicionamento global. Aqui, a gente muda a ordem da sigla porque traduziu para o português, né? Mas o GPS é um sistema de posicionamento global. E ele vai usar uma outra maneira para nos orientar, mas apesar dele funcionar diferente, ele ainda é baseado nas orientações espaciais de norte, sul, leste, oeste, latitude e longitude também. Vamos ver como é que ele funciona. Quando nós falamos de sistema solar, nós lembramos que existem astros diferentes. Tem as estrelas, que a gente tem como exemplo no nosso sistema solar o Sol, que são astros que emitem luz, tem os planetas e em volta de alguns planetas existem satélites naturais. Bom, satélites naturais são astros, mas nós usamos esse nome, satélite, para equipamentos espaciais que nós usamos para fazer estudos, para fazer estudo meteorológico, para fazer várias coisas e para nos localizar também. O GPS vai descobrir a sua localização em qualquer lugar da Terra usando os satélites, o sinal que o seu aparelho de celular ou que o seu aparelho de GPS mesmo, existem GPS que não são necessariamente no seu celular, que vão emitir sinais para o satélite e receber sinais do satélite que vão indicar sua localização. Então, em torno da Terra existem vários satélitezinhos que eu não vou saber desenhar muito bem, mas que estão em contato, estão recebendo sinal lá do seu GPS do seu carro em tempo real. Ele recebe o sinal e também emite sinal. E assim, ele vai saber exatamente qual é a sua localização, onde você está, em que direção você se moveu. Então, o GPS é um sistema de referência de posicionamento global para além da bússola, para além da orientação pelos astros. Aqui, nós usamos os satélites. Na aula de hoje, nós conhecemos os pontos cardeais, nós conhecemos as direções norte, sul, leste e oeste e entendemos como é que nós conseguimos localizá-la com base no movimento aparente do sol. É sempre importante você guardar essa palavra, aparente. Na verdade, quem está se movimentando é a Terra no movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Mas, para nós que estamos aqui na Terra, a sensação é de que nós estamos parados e o sol se movimenta de leste para oeste todos os dias. No período do dia, no período em que a gente tem sol. Esse movimento que o sol realiza, esse movimento aparente do sol vai nos dar a orientação de onde é o leste e de onde é o oeste. É importante também que você não confunda algumas coisas. A direita é o leste? Não. O leste é onde nasce o sol. E aí você vira o seu braço direito para lá para encontrar os outros pontos cardeais. Mas, se a gente está um de frente para o outro, a minha direita é para um lado, a sua é para o outro. O leste é para onde? O leste é para onde nasce o sol. E não exatamente para a direita. Outra coisa importante para você não se confundir é que o norte não é para cima e o sul para baixo. Isso é uma ilusão que você tem quando nós colocamos a rosa dos ventos no quadro ou em uma representação cartográfica. Na verdade, o norte é para a frente e o sul fica para trás de você. Nós entendemos como podemos encontrar as direções com a ajuda dos astros. Então, é essa aula que nós tivemos lá fora e você viu onde nasce o sol, onde o sol se põe. Se lá pelas cinco e meia da tarde eu quisesse encontrar as direções norte, sul, leste e oeste, seria melhor eu virar o meu braço esquerdo para o sol porque eu estaria virando o meu braço para onde ele está se pondo. Certo? E aí você manteria as posições. Leste e direita, oeste e esquerda, frente e norte, atrás e o sul. Nós também aprendemos a nos orientar pela bússola. A bússola diferente do sol que vai apontar o leste e o oeste vai apontar o norte e virando de frente para o norte nós vamos conseguir encontrar os outros pontos cardeais. Assim, a gente comparou a sombra da vara de Gnomon que vai mostrar leste e oeste com a referência da bússola que indica norte e sul. Nós também vimos como funciona o GPS. O GPS é um sistema novo de posicionamento global que vai te dar a referência de onde você está de que direção para que direção você está se movimentando. A vantagem do GPS é que você não precisa olhar durante o dia como o sol a bússola vai funcionar à noite também. E ele vai te dar uma referência bem exata de onde você está. Ele faz isso, o GPS faz isso através do sinal que o satélite recebe do seu aparelho e o seu aparelho recebe de volta do satélite. Agora que você já aprendeu sobre as direções norte, sul, leste e oeste que são os pontos cardeais, eu espero que você faça com muita facilidade as atividades do seu PET. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima aula! Música 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 Música